Como habitualmente, a cidade de Évora voltou a comemorar o 25 de Abril com uma manhã de atividade esportiva na Praça do Giraldo com a participação de vários agentes desportivos do Conselho. Ao longo de toda a manhã, foram várias as modalidades desportivas praticadas desde xadrez, taekwondo, ginástica, streetbasket e badminton. Uma vez mais, a banda filarmórica de Nossa Senhora de Machede presenteou todos os presentes com uma pequena atuação. Mas esta foi também uma manhã de muito ritmo e dança com a presença de alguns dos grupos de dança de Évora que animaram e de que maneira este 38º aniversário do 25 de Abril na cidade de Évora. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Esta é já uma manhã tradicional de muita atividade na Praça do Giraldo. Por isso, não foi de estranhar a adesão popular à sala de visitas da cidade de Évora. O que é isso? O que é isso? O que é isso?